Música Salve rapaziada, aqui é a Azuki com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Hoje a gente vai começar a descobrir os tesouros, fase a fase São 18 fases, sendo que cada uma tem 3 tesouros para a gente descobrir Eu não estou falando desse baú do tesouro, que na verdade é um mini kit Eu estou falando do tesouro tesouro Vou mostrar para vocês, vamos lá, vamos começar pelo começo aqui A primeira parte do jogo, que é o prólogo, cadê? Essa aqui, essa bandeirinha aqui O prólogo, está vendo ali? Tem 10 baús de tesouro, que são mini kits E 10, oh, e 0 barra 3, que são os tesouros São ferramentas que você vai poder usar depois, eu vou mostrar, vou mostrar Vamos lá no modo jogo livre Beleza, nesse ponto aqui galera, a gente vai ter o nosso primeiro tesouro Vamos precisar do personagem do Berserker, porque ele tem a habilidade de explodir ali os objetos prateados Beleza? Lá no fundão tem uma montanha de objetos prateados Cuidado para o Sauron não te matar O duro é enxergar o que você está fazendo Aqui Sai daí Sauron Ele não vai deixar eu fazer o bagulho Beleza, vamos aproveitar que ele ficou travado ali A gente vai explodir aqui Encontrar aqui O nosso primeiro objeto, que é uma espada élfica Olha lá Agora tem uma espada élfica ali na minha lista dos tesouros Beleza? Vamos para o próximo tesouro que está Depois que a gente derrota o Sauron, um pouquinho mais para frente Legal, aqui nessa parte A gente vai ter mais Dois tesouros aí Um está bem aqui A gente vai quebrar essas pedras Vamos usar o personagem do Sun aqui para cavar E vamos cavar aqui Onde lá dentro a gente vai encontrar Uma armadura de magma Bem legal Bom, beleza Vamos continuando aqui A gente vai precisar entrar ali Vamos usar o Legolas E aqui a gente vai usar o Gimlin Gimlin Aqui Vamos fazer aquele lance de atirar ele ali naquela pedra rachada Onde vai revelar uma caverna escondida aqui Nesse ponto que a gente vai precisar do personagem do Sauron Então a gente já usou o Bersack Vamos usar agora o Sauron aqui Cadê? Aqui O Sauron tem essa propriedade aí especial De ele conseguir interagir com essas Essas Eles se chamam de cabo laranja, né? Mas é um Puxador Uma maçaneta Sei lá que porra é essa A gente vai puxar aqui E lá dentro Tá E lá dentro Tá o nosso terceiro e último Tesouro Que é Uma armadura aí De Que armadura é essa, será? Armadura brilhante Beleza O Sauron não precisa disso, né? O Sauron tá no chão A gente vai botar no Gimlin Vamos ver como ele fica Ah, agora sim Tô de armadura lá Legal Bacana Agora que você pegou os seus Três tesouros É só você ir Em voltar Sair para a Terra-média, né? Não esquece de salvar E sair Se você só sair Você perde aí todo o seu progresso Beleza? Então é isso Esses foram aí Os três primeiros tesouros Escondidos Nas fases De Senhor dos Anéis Nos próximos vídeos Eu trago aí pra vocês Olha lá A gente tem a espada élfica Armadura de magma E a armadura brilhante Eles ficam disponíveis aí No modo jogo livre Pra você Botar aí nos seus personagens Pra eles É, né? Pra eles agregarem Poder assim E terem mais características Diferentes Num personagem Só você usa aí Essas armas Por exemplo Vamos alongar um pouco Aqui o vídeo Ó Eu posso usar Armadura brilhante Aqui no Frodo E ele fica um pouquinho Mais forte Ele ganha Né? Vamos usar Armadura de magma Aqui no Ah, tá aqui embaixo Essa aqui é mais legal Olha que legal Parece um Power Ranger Eles vão agregando aí Poderes pro seu Pro seu personagem Você pode inclusive Usar vários Ó No caso eu vou usar A espada élfica também Que eu peguei aí Nessa primeira parte E aí O Sam largou De ser aquele tonto E agora parece um Verdadeiro guerreiro Né? Vai zobeiros Vai zobeiros Mas já melhorou Beleza? Esses são aí Os tesouros Da primeira parte De Senhor dos Anéis Sociedade do Anel Nos próximos vídeos Eu trago aí Os tesouros Escondidos Em cada uma das partes Muito obrigado Você inscrito no canal Se você ainda não é inscrito Conheço desde o Atali O maior canal De jogos LEGO Do YouTube Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau